Do coral da igreja para o palco do teatro José de Alencar, passando pelo conservatório Alberto Nepomuceno, pelas bandas de garagem e pelo grupo de choro Fulô de Araçá. O Identidade Cultural de hoje está especial. A gente bate um papo com a cantora e compositora Lídia Maria, que vai falar da carreira, lembranças da infância e as principais referências dela na música. O cenário é convidativo. A gente está aqui na Barra do Ceará, onde acontece o encontro do Rio com o Mar. É nesse bairro que a cantora nasceu e reside até hoje. Não sai daí que o programa já começou. Aos 27 anos, ela é uma das promessas da nova geração da música cearense. Lídia Maria teve o primeiro contato com a música aos 10 anos de idade, quando cantava no coral da igreja, bem pertinho daqui, na Barra do Ceará. Pouco tempo depois, já tocava violão. E não demorou muito para ela aprender também a tocar o bandolim. A gente bate um papo com a artista e a gente também conta com presença hoje do Alex Ramon. Ele é guitarrista e o maior parceiro da artista. Eu queria saber quais as lembranças que você tem, então, dessa época e o que te acrescentou esse primeiro contato com a música. Ah, eu lembro, acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é antes dos 10 anos de idade, que eu já tinha vontade de tocar violão. E com 10 anos eu entrei no coral da igreja e tinha muita gente tocando, né? Os meninos, né? Todos eles tocavam. E aquela vontade, dois anos depois, a minha avó materna, que tocava violão, né? Que eu tinha essa presença dela desde a infância, tocando. Eu acho que por isso, talvez, essa vontade de tocar, ela veio a falecer. E a minha mãe sabia que eu tinha vontade de tocar, então ela me deu. Ela pediu para a família para o violão ficar comigo. Então, eu tinha todo um ambiente favorável para isso, porque eu tinha aquela turma de amigos que tocava violão na calçada. A gente ia para uns ensaios na igreja, depois descia, ia para a calçada tocar juntos, numa época que era bem top rock, assim, a juventude, essa coisa de legião urbana, engenheiros do Havaí. Então, foi nesse ambiente, assim, de descontração, de amizade que o violão chegou, né? E a música foi chegando. Um pouquinho depois, eu me lembro que eu entrei para a minha primeira escola de música, aqui na Barra também, que foi o SESI. O SESI tem uma banda que, infelizmente, acabou recentemente, mas uma banda de música que durou 40 anos, tinha banda e tinha orquestra. Eu entrei para a escola, na época, era o maestro Márcio Mendonça, e a intenção era aprender a tocar saxofone, só que foi um desastre, não deu certo. Então, eu acabei, um pouquinho depois, cantando na Big Band da banda de música do SESI. Minha irmã já cantava, já era a principal cantora de lá, e eu participei de alguns festivais lá, e a premiação era cantar na banda. Quem ganhasse o festival se tornava cantora da Big Band. A minha irmã ganhou o primeiro lugar, começou a cantar, eu não ganhei, mas o maestro gostou, porque eu cantei e toquei. Então, acho que era uma das poucas meninas que fazia isso, então ele pegou e me convidou. Aí foi que começou para valer a história. Então, já que você adiantou essa herança familiar, não houve resistência por parte da sua família de você seguir a carreira musical? Não, acho que não. De certa forma, acho que a família se preocupa um pouco, porque a gente sabe que a vida de artista é um pouco diferente de quem tem um trabalho formal, vamos dizer assim. Mas, de certa forma, minha família até me estimulou, porque eles sempre permitiram muito que eu fizesse cursos, que eu participasse de festivais nesses contextos, tanto da igreja, que na igreja tinha festival também, como no SESI, eu acho que meus pais sempre estiveram ali entendendo que eu gostava muito daquilo e que era o que eu queria fazer. Mas, se você me perguntasse se talvez minha mãe quisesse que eu fosse médica, acho que talvez ela quisesse sim. Mas acabou que eu me tornei cantora e é isso que eu mais quero na vida, não tem como ser outra coisa. E você começou a tocar individualmente ou teve parcerias com sua irmã nessa época, da infância, da adolescência? Acho que a minha irmã, a gente seguiu caminhos bem individuais, assim. Claro que é bacana você em casa ter pessoas que gostem de ouvir música, pessoas afinadas, né? Meu pai e minha mãe, eles... Meu pai e minha mãe, eles sempre estão cantando em casa, bem alto, assim. Nem que seja no banheiro ou na cozinha, fazendo a comida, mas é importante você ter esse convívio, essa educação do ouvido mesmo. Pra minha irmã, a questão da música acabou muito cedo. Comigo, não. Foi sempre uma coisa atrás da outra. Logo após, quando eu saí do SESI, eu entrei pro conservatório de guitarra, conservatório Alberto Nepomuceno, ali na universidade. E depois pra uma orquestra que ensinava a tocar violão, dentro do contexto da orquestra, que era uma ONG que tinha aqui em Fortaleza, onde eu conheci gente muito bacana, como o Marcos Rocha, que foi meu professor. E em seguida, anos depois, eu cheguei a gravar uma música dele. Então, sempre, sempre. Na faculdade mesmo, depois quando eu entrei em Ciências Sociais, na UFC, eu continuei a fazer cursos e depois comecei a montar as bandas profissionais, né? Até então, era uma coisa mais de aluna e de, vamos dizer assim, amadora, assim, no bairro, enfim. Depois, assim, dos 18, 19 anos, foi que eu comecei a ver que tava ficando mais sério. Você é formada em Sociologia. Sim. Em nenhum momento você pensou em cursar uma graduação que tivesse mais diretamente ligada à música? Sim, eu pensei. Quando eu fazia o conservatório, eu conversei com o Pilho, que foi meu professor de guitarra. Quando eu ia fazer o vestibular, eu fiquei na dúvida. Se eu fazia Ciências Sociais ou se eu fazia música. Aí ele me deu as dicas que ele poderia me dar, me aconselhou. E na época eu cheguei à conclusão de que eu não ia ser feliz se eu fizesse música, porque eu achava que tinha muita gente virtuosa, muita gente boa no curso de música da UES. E eu não me sentia tão boa. Eu acho que eu não tinha tanta confiança ainda. Aí eu preferi ir pra outro lugar, porque essa questão da Sociologia sempre esteve presente também na minha vida. Então, foi um assunto, uma temática que também foi natural. E eu acho que contribuiu muito pra minha vida de artista. Eu acho que talvez se eu tivesse feito música, teria sido bacana também. Mas eu sou muito feliz de ser uma artista que tem essa bagagem das Ciências Sociais. Lídia, mesmo na graduação de Sociologia, você não se afastou da música, nem nesse momento. A gente sabe que durante a graduação existem muitas confraternizações, as caloradas. Você conseguiu estar presente com a música nesse período, nesse momento da tua vida? Com certeza. Na minha calorada, a gente formou uma banda pra se apresentar. E eu toquei baixo, toda caracterizada, assim, roqueira. Foi um momento, uma lembrança muito boa da faculdade. Mas foi dentro da universidade também que eu participei de uma mostra muito legal que acontece até hoje na UFC, que é a mostra de bandas da UFC. E foi lá, eu toquei acho que em dois anos seguidos nessa mostra, dois ou três anos, e foi tocando na mostra de bandas que eu plantei a semente pro meu CD. Porque a mostra, ela acontece no Festival UFC de Cultura. E foi lá que eu conheci o produtor do meu CD, que é o Paulo Mamedi, que também é produtor do Festival UFC de Cultura. Hoje em dia não, mas na época ele foi o idealizador e produtor, passou anos produzindo esse festival. Então foi dentro do seio da universidade, não que a música nasceu em mim, ou que eu desenvolvi, assim, que eu fiz muitos shows, mas o disco nasceu lá. Mesmo que tenham sido momentos pontuais de apresentações, mas foi importantíssimo esse festival dentro da universidade pra minha carreira. Nosso papo tá só começando, mas eu queria pedir pra você cantar uma música pra gente, aproveitar que a gente também tá com a presença do Alex Ramon. Qual que você escolhe? Ah, eu vou aproveitar que a gente tá aqui na Barra e falando desse meu começo, de cantar uma música que eu fiz pra Barra do Ceará. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. Mãe a bela de barco e vela, alegria navegar, luz do dia anuncia a imensidão desse lugar. É uma compositora que é socióloga por formação e conseguiu desenvolver várias habilidades que aprendeu desde a infância com relação à música. Você teve a oportunidade de dividir o palco com o Fausto Nilo também, com o Tarcísio Sardinha. O que essas pessoas, essas referências, essas influências representam pra você até hoje? Um privilégio muito grande, né? O Tarcísio Sardinha é uma grande inspiração e um grande mestre. Eu tive esse privilégio de conhecê-lo quando eu tinha 17 anos. Eu conheci a filha dele na escola, no Júlio Jorge, onde eu já estudava, a Bárbara Sena, que também é uma grande artista. A gente começou a compartilhar o gosto pela música e frequentei bastante a casa dele. E com ele a gente aprende sem necessariamente estar numa aula. É só ouvindo, conversando. Ele foi que deu força pro Fulô de Araçá, que é o grupo de instrumental de choro que eu formei quando a gente tinha uns 19 anos. Eu tinha 19 anos, a Bárbara tinha um pouco menos e outras meninas de várias outras idades. A gente formou esse grupo e o Sardinha tava sempre ali no quintal da casa dele, dando essa orientação pro grupo, né? Como se fosse um diretor musical, mas de uma maneira muito espontânea, muito descontraída. Ele é um músico sensacional, como diz um amigo meu, ele é a própria música. Então foi um privilégio poder conhecê-lo no momento onde a música tava se tornando mais importante. Eu acho que talvez tê-lo perto foi o que fez a música ficar tão... Acho que a música, na verdade, sempre foi importante. Eu só não sabia o que eu ia fazer com ela. As coisas iam acontecendo e eu sabia que eu nunca queria deixar de cantar, de tocar, de estar com isso. Agora, se ia ser trabalho, é outra história, né? E acabou virando trabalho, graças a Deus. E o contato com o Sardinha foi o que me levou ao Fausto. Porque o Sardinha já fez direção de discos do Fausto, está sempre com o Fausto nos shows. E foi lá que eu pude conhecer o repertório do Fausto. Eu me lembro até que quando... Até uma lembrança bonitinha, assim, de que eu tava na casa do Sardinha, ele tinha pintado a casa toda de azul. E o Fausto tem uma música chamada Casa Tudo Azul. E a gente ficava cantando a música na sala por conta dessa... Da cor, né? Então foi muito bacana, assim. Então o Fausto era sempre aquela poesia que tava ali presente, né? O Fausto tem parcerias com artistas brasileiros fantásticos. Então a música dele me apaixonou bastante. E em 2010, a gente formou um grupo chamado Dorothy Lamour. Foi um grupo pra homenagear o Fausto durante o Carnaval de Fortaleza. Na verdade, durante o pré-Carnaval. Faz mais, depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois amor, amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que eu sonhei Alguns amigos se reuniram E entre eles tava a Elaine Brito Grande entusiasta da cultura aqui em Fortaleza Uma grande amiga E ela convocou a gente pra fazer esse grupo Ela queria que fosse um grupo só de mulheres Ela convidou a Bárbara E a Bárbara regimentou a história E foi aí que eu saí do Bandolim Que tava no Fulô de Araçá Que tinha começado o grupo Fulô de Araçá em 2008 Que foi com o Fulô Que eu comecei a tocar nos grandes palcos da cidade Eu fiz o MPB Petrobras A gente fez o Fulô de Araçá O projeto MPB Petrobras Na mesma noite que o Renato Teixeira A gente fez o Circuito BNB de Cultura Que fazia uma mini-turnê pelo Ceará e pela Paraíba Fez Feira da Música Festival Mel Choro em Cachaça Então foi um grupo bem movimentado Durou cerca de cinco anos E foi nessa época que a gente começou a ver os palcos Ver o negócio da maneira mais profissional Então a gente partiu do Fulô pro Dorothy Na verdade o Fulô continuou Mas aí como a gente já tinha o Fulô de Araçá Pediram pra gente montar outro grupo feminino Que era o Dorothy Lamu E o Dorothy ia cantar músicas do Fausto Que haviam sido gravadas num CD Que a Prefeitura tava produzindo O Sardinha foi o nosso diretor musical Eu saí do Bandolim Fui pros vocais A Bárbara que tocava violão de sete cordas no Fulô de Araçá Foi pra guitarra E outras meninas foram pra bateria Outra pro baixo elétrico, enfim Aí eu cantei e adorei Gente, como eu quero cantar Eu não quero parar nunca mais Que negócio bom E era diferente Porque o Fulô de Araçá era todo mundo sentado Eram seis meninas, né? Então a gente tocava sentado e tal E eu era solista Até de vez em quando eu dava uma parada Assim, porque tinha dois solistas Era eu e a flautista Era outra estrutura Lá no Dorothy Lamu Era em pé, dançando, cantando Bateria, trombone, não sei o que Então eu disse Gente, como eu quero isso? Aí eu fico, eu disse Não saio mais daqui E partir pra investir na carreira solo Em paralelo com o Fulô de Araçá Em outras entrevistas você já relatou A influência que artistas como Fagner Ednardo, Belchior Belchior Tiveram na sua vida Na sua carreira Então qual a importância Desses artistas Pra sua geração, né? Ah, eu canto bastante esse repertório, né? Inclusive eu gravei um clipe Da música Paulo Seco Do Belchior Porque era uma música Que eu queria ter gravado no disco Era uma das que eu tinha colocado Na seleção Mas acabou que Acabou não se encaixando ali E ficou pra depois Então acho que eu fiquei Com aquela vontade de gravar E acabei fazendo uma gravação De um single depois Esse repertório dos anos 70, né? Eu acho que ele Ele tem força até hoje E ele nos influencia da melhor maneira possível Assim São músicas belíssimas São artistas Que tiveram uma importância muito grande Pra música do Ceará E pra música do Brasil E foram os primeiros Que foram de lá Daqui pra lá, né? Enfim Então é uma influência muito natural Eu adoro cantar o repertório E eu acho que a musicalidade deles Que é uma música bem plural Assim Que mistura o cearense Com a música universal Então acho que eles fizeram Uma mistura muito bacana É um marco pra gente ter É um marco pra gente seguir, né? Assim Se influenciar de alguma maneira Eu acho que a música do Ceará Da nova geração Vem fazendo a sua história De uma maneira muito livre Mas Eu acho que Que sempre olha pra trás De uma maneira bonita também Você acha que essa nova geração Tá indo então igual a você Indo beber nessas fontes Com esses artistas Fazendo esse resgate Faz esse resgate Mas ao mesmo tempo Olha pro novo Eu acho que não se prende Nem ao passado Nem ao futuro Faz o que quer De uma maneira bem livre E você destacaria então Dessa nova geração Que você admira Que você curte o trabalho Que você acompanha Ah, eu tenho vários amigos, né? Que eu curto bastante Um grande cantor Aqui de Fortaleza Que eu acho que faz um trabalho Bem bacana Que gravou um disco recentemente É o Edinho Vilas Boas O Edinho já canta Há bastante tempo, né? Já tem um público Que segue E ele gravou um disco Chamado Retumbante E de canções muito bonitas Que ele tem vários parceiros, né? E ele é generosíssimo, né? Aquela pessoa que... E faz música a qualquer hora, assim Ele sempre tá chamando a gente Pra fazer música com ele E é capaz de fazer uma música A qualquer momento Além de ter uma voz muito linda Então a gente continua Batendo um papo com você Diante desse cenário convidativo Aqui da Barra do Ceará Mas a gente queria te convidar Pra cantar mais uma Pra encerrar esse segundo bloco Qual que você escolhe? Escolher uma leve Que é a música Que dá nome ao meu disco E que tem tudo a ver com a praia A gente conta com a presença Do Alex Ramon Guitarrista E parceiro Da Lídia Maria Meu bem Não venha me dizer Que o amor acabou Não há lugar dentro de mim Pra essa dor Não diga nada A cor que hoje mora Por aqui você pintou A flor plantada em meu jardim Você recou Encheu de graça Vem a ver A luz do céu se revelar Não há vento que leve A minha alma lave Só no seu mar Eu posso navegar Não há vento que leve A minha alma lave Só no seu mar Eu posso navegar Eu posso navegar O amor acabou Não há lugar dentro de mim Pra essa dor Não diga nada A cor que hoje mora Por aqui você pintou A flor plantada em meu jardim Você recou Encheu de graça Vem a ver a luz que chega com o ar Não há vento que leve, a minha alma leve Só no seu mar eu posso navegar Não há vento que leve, a minha alma leve Só no seu mar eu posso navegar Meu bem O Identidade Cultural continua hoje, o programa é especial. A gente conversa com a Lídia Maria, cantora e compositora. Você tem muitos acessos nas redes sociais. Os seus clipes são muito visualizados. Você acessa muito as redes? Como é a sua relação com as mídias sociais? Você utiliza bastante? Como é? Eu acho que é o meu maior canal de comunicação com o público. O artista independente, um instrumento maior dele é a rede social. Então eu acho que me ajudou bastante a levar o meu trabalho para as pessoas e é muito bacana porque o público também retribui o carinho. Está sempre falando, vi você em tal lugar, adorei o programa, adorei o clipe. Estimula bastante a gente. Então eu estou sempre atualizando a minha rede social, o meu Facebook, que é a fanpage Lídia Maria, o Instagram e o Twitter Lídia Maria Fulô. Eu estou sempre lá fazendo questão de compartilhar com o público os momentos desse trabalho. A gente pôde acompanhar algumas canções, né? Elas são de sua autoria? Você também costuma fazer parcerias nos seus discos? Alma Leve, que eu cantei no bloco anterior, é de minha autoria. E parceria, eu tenho uma no disco com o Alex, que é a última faixa do CD, uma música que se chama Mais Amor, por favor. Uma parceria minha com o Ramon. Eu não tenho esse hábito da parceria, já tentei até. Mas é um processo, é um outro processo. Acho que a música, por enquanto, é uma coisa mais solitária comigo. Eu fiz uma canção de uma maneira inusitada através da rede social. A gente estava falando do Facebook, né? Tem uma cantora de São Paulo que eu gosto bastante, chamada Bruna Caran. Ela também é nova na MPB, ela deve ter uns 28, 29 anos. E eu adoro o trabalho dela e ela também faz poemas. Então, ela escreveu uma poesia, postou no Instagram, no Face. E eu musiquei na hora, né? Eu fiquei muito feliz. Gente, eu já nunca consigo fazer isso. E consegui fazer isso com uma cantora que eu admiro, que legal, né? E eu enviei pra ela depois, um tempo, pelo e-mail e ela gostou. Enfim, foi bem legal. A gente está aqui com o Alma Leve, lançado em 2013, né? Isso, isso. Mas teu primeiro trabalho, na verdade, foi um EP, um ano antes, em 2012, o A Casa e a Rua. Isso, isso. Como foi que ele nasceu? Antes de lançar o EP, eu tive uma experiência muito bacana com um coletivo chamado Ceará Autoral Criativo. Foi lá que eu fiz uma das primeiras gravações, né? Registros de fonograma da música Ponte Velha, do meu amigo compositor Marcos Rocha, que tinha sido meu professor na adolescência. Então, lá eu tive contato com vários compositores, artistas da nova geração, como Davi Silvino, Carlos Ardi, Jócio Custódio, enfim. E o Bora, ele tinha um espetáculo coletivo que rodava a cidade. E outra grande característica dele é que tinha muitos compositores. Então, foi lá que essa vontade de compor se tornou mais forte e que eu comecei a fazer isso com mais frequência. Porque todo ensaio tinha uma música diferente de uma pessoa diferente e eu ficava revoltada, dizendo, não, eu vou compor também, porque as pessoas vão ficar pra trás, né? Aí, então, com esse espetáculo, com esse contato com o Bora, eu tava investindo na carreira solo, né? E eu pude criar a minha coleção de canções. Aí, eu pensei, teve um dia que eu disse, eu devia, as pessoas sempre me perguntavam quando é que vai sair um disco e eu ficava pensando, gente, um disco é uma coisa tão... Tão pra frente, eu me sentia tão nova, assim, que eu pensava que o disco era uma coisa que ia aparecer bem depois. Mas, eu tinha um show marcado no Sesc, Emiliano Queiroz. E eu pensei, eu podia fazer um EP. Tá na moda fazer isso, eu devia fazer um EP e lançar nesse dia desse show. Mas, tá, eu vou fazer. Pronto, convoquei uns amigos. Acho que o Ramon não tava na época ainda, porque isso foi em 2012. E o Davi Silvino estava, outros músicos, como o Igor Ribeiro, que é um grande batarista que me acompanha até hoje, tava também. A gente foi pro estúdio, fez uma gravação simples. Sardinha gravou, inclusive gravou Alma Leve, numa versão de voz e violão, muito bonita, que a gente fez no estúdio, que era na casa dele. Tipo, de papum, assim, ele chegou, gravou, ele tava, tipo, na sala de casa. Eu convidei ele, sabe, de vir gravar aqui uma música. Ele, vou, aí pegou a música em cinco minutos, gravou, foi fantástico. E surgiu o EP A Casa e a Rua, pra ser lançado no Sesc, Emiliano Queiroz, né? E foi muito legal, porque as pessoas estavam pedindo esse disco, sempre me perguntavam sobre isso. E é um material pra você mostrar, né? E foi, então, com o EP que eu cantei no festival UFC de Cultura, dentro da mostra de bandas, que era produzida pelo João Luiz Studdart. O festival era produzido pelo Paulo Mamed, e o João produzia a mostra de bandas que entravam na programação do festival. Em 2012, eu já havia cantado em 2011, em 2012 eu cantei na mostra, e como eu estava com o EP, após a minha apresentação, o Paulo veio falar comigo, dizer que tinha gostado bastante. E eu entreguei um EP pra ele. Meses depois, ele me ligou, falando que tinha adorado o EP, que tinha ouvido muito, e que queria conversar comigo, mas sobre o meu trabalho, porque ele trabalhava na UFC e promovia ações culturais na UFC. Então, foi através dessa conversa com ele, da gente ir lá, a ideia inicial era fazer um show, eles tinham um projeto chamado Pôr do Som, que também era produzido pelo João Luiz. E a ideia era não fazer um Pôr do Som MPB, porque o Pôr do Som era instrumental. Vamos fazer um Pôr do Som MPB, aí você inaugura essa nova fase e canta. Eu sei que, no final das contas, do Pôr do Som, a gente partiu para um CD. Ele falou que a gente não faz um disco, eu digo, vamos! E em 2013 começou a produção do disco Alma Leve, que foi lançado também em 2013 no festival UFC de Cultura. E desde então, seu trabalho está sendo divulgar o Alma Leve, não é isso? Isso, e esse disco tem me dado muita alegria. A produção dele foi muito bacana, porque eu acho que o Paulo estava muito afim de fazer, e ele chamou para perto o João Luiz, né? O João Luiz que também abraçou o trabalho de uma maneira muito bacana. A gente conseguiu ter uma linha de pensamento muito próxima uma da outra, não tiveram conflitos, então foi feito de uma maneira bem harmoniosa. O Paulinho já conhecia o Sardinha, e a gente pensou em trazer o Sardinha para fazer os arranjos, e convidou o Adelson Viana para fazer a direção. O Sardinha acabou dividindo a direção do disco junto com ele. Convidei o Alex para fazer também parte dos arranjos, porque o Alex já estava comigo, e eu já tinha percebido o quanto o Alex ia ser importante para esse trabalho, porque a gente tem uma sintonia fantástica, é incrível como a gente se dá bem na música, e eu acho que a identidade do meu trabalho tem a ver com o trabalho dele também de arranjador, com a musicalidade dele. Então ele tinha que estar nesse disco, e foi um momento legal para ele também, que eu acredito que ele não tivesse feito até então tantos arranjos para um trabalho específico, que tem que ter uma linha específica, enfim. Então eu acho que eu estava em um ambiente muito bacana de pessoas que estavam afim de fazer um projeto, convidei pessoas para perto que tanto eu admirava, como eu já tinha tido algum convívio, como o Ramon e o Sardinha. O Adelson também já era meu colega, eu já admirava o trabalho dele há bastante tempo. Chamei também o Cristiano Pinho, que é um guitarrista sensacional, um músico extraordinário, e ele completou o time também. Então acho que ter essas pessoas como o Alex ao meu lado foi fundamental para esse trabalho. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, Foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de raios, Fez até o anonimato dos afetos escondidos, E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o amor, foi Deus que fez o amor, foi Deus que fez a noite, Foi Deus que fez o amor, 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 O mancho das estrelas Fez também o céu estrela para todas as alunas Fez a lua que brateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou o mar de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade do momento diário Fez a terra com a mão animada dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que sabe os teus cabelos Foi Deus que fez a paz Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a gente Somente para o mar Som para o mar Som para o mar No bloco anterior, Lídia, você já tinha falado sobre os festivais, né? Sobre sua participação nos diversos festivais Você também fez uma participação no São João do Nordeste Foi em que ano? São João do Nordeste da Globo Foi em 2014 Na verdade é um programa, né? O São João do Nordeste tem aquela parte de apresentações de shows Mas o que eu participei Mas o que eu participei foi um programa de TV Que ele sempre homenageia um artista nordestino No ano em que eu fui, ele homenageou a Anastácia Que é uma pernambucana que tem mais de 200 composições com Dominguinhos Muitas das músicas que a gente conhece que fizeram sucesso com Dominguinhos Tem a letra de Anastácia Como Xodó, né? Que todo mundo conhece E tem a letra da Anastácia Foi sensacional ter essa oportunidade de ir para a gravação lá na Globo Recife, né? Que é a sede da Globo no Nordeste E o programa tinha a apresentação do Chico Pinheiro Artistas convidados sensacionais Como o Chico César O Xangai O Xambinho da Cordeon Que foi quem fez o Luiz Gonzaga no cinema Também teve uma participação de vídeo do Zeca Baleiro Então foi uma oportunidade única De estar com artistas que eu admiro Cantando músicas de uma composição Foi bacana para poder descobrir a Anastácia Eu já conheci o Dominguinhos Mas descobrir a Anastácia foi fantástico Você disse que a maioria das músicas é de sua autoria Mas você regravou uma música de Belchior Por que você escolheu essa canção? Tem algum significado especial para você? Eu acho que essa música, Apalo Seco Ela é muito forte, né? É uma música que fala da nossa relação Da nossa identidade de latino-americano Fala de sonho, de dor Então eu acho que é uma música que sempre toca muito a juventude Eu escutei muito, quando eu tinha 17, 18 anos O CD Alucinação do Belchior E eu acho que é um CD que marca E essa música faz parte desse disco E quando eu comecei a cantar Eu não era compositora, eu era intérprete Então eu sempre cantava músicas de outros artistas Que eu admirava O Belchior era um deles Quando eu passei a compor Eu dividi a minha parte intérprete com a parte compositora Então essa música já estava E eu acho que ela completava a minha música naquele momento O meu trabalho Então a gente encerra o programa com Apalo Seco Pode ser? Pode, pode Eu queria agradecer a sua entrevista Eu que agradeço, gente Adorei poder estar aqui na Praia da Barra Onde eu nasci E falando de como o meu trabalho nasceu Eu queria agradecer também A presença do Alex Ramon Guitarrista, produtor musical Parceiro também da Lídia Maria Parabéns então por essa parceria Pelo seu trabalho Muito obrigado Eu que agradeço o convite de vocês Parabéns por você fazer parte desse cenário atual da música cearense Que está nos dando tanto orgulho ultimamente Sim, sim Existem trabalhos belíssimos hoje Sendo realizados aqui no estado do Ceará E eu fico grato assim de certa forma de participar de alguma forma Então vamos já a Paulo Seco Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas O Identidade Cultural fica por aqui Mas você pode entrar em contato com a gente Pelo telefone 3277-3748 Ou acessar a nossa programação nas redes sociais Até o nosso próximo encontro Tenho 25 anos de sonho de sangue E de América do Sul Mas por força desse destino Um tango argentino Me faz bem melhor que um blue Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho de sangue E de América do Sul Mas por força desse destino Um tango argentino me vai bem melhor que um blue Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês O que é isso?